Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu quero ensinar a vocês como conquistar aquele seu amor. E não é mandinga não, tá? E traz o seu amor em menos de três dias. Venha aqui dar uma olhadinha a respeito de que eu estou falando. Olha isso, gente. Um bolo pega marido ou pega esposa. Pega seu amor. E, gente, se você tem dúvida, eu posso contar um pouquinho aqui pra você sobre mim. Quando eu conheci o Marcelo, eu não sabia qual era o bolo ou o doce predileto dele. E eu me lembro, né, como se fosse hoje. Isso já tem quase 30 anos. Eu fiz pra ele um bolo de abacaxi invertido. Sabe aquele bolo que nós fazemos o caramelo, colocamos as rodelas de abacaxi e depois a massa do bolo? E quando desenforma, fica muito bonito, né? Aquela parte do caramelo vai ficar por cima, fica dourado, fica lindo. Fiz esse bolo pro Marcelo. Mas eu não sabia que o Marcelo não gostava muito de abacaxi. Lá disso, gente, mesmo assim, ele comeu o bolo. Eu me lembro que depois, né, nós começamos então a namorar e eu fui conhecendo um pouquinho o gosto dele. E quando eu fiz esse bolo aqui, gente, se ele já estava apaixonado, aí se apaixonou de vez realmente. E eu peguei meu marido. E agora, gente, eu sei que esse bolo tem, assim, outros nomes, não é? Que pelo nosso Brasilzão. Ele também se chama Segura Marido. Então eu acho que esse bolo aqui, né, me ajuda a segurar o Marcelo. Ele se chama também Engorda Marido. Então eu sei, gente, que o Marcelo tá ficando gordinho também por causa desse bolo. Brincadeiras à parte, gente, esse bolo é maravilhoso. Mas, gente, no final das contas, o que eu descobri realmente é que o que torna esse bolo tão agradável a ponto de nos aproximar ou aproximar aquelas pessoas que amamos de nós é a doçura e o carinho com que nós preparamos a nossa receita. Então, gente, fica aqui comigo até o final que eu quero compartilhar com vocês essa receitinha. Bora lá pra nossa receitinha? Bora lá ser feliz? Pessoal, e pra fazermos o nosso bolo pega marido, nós vamos precisar de 5 colheres de sopa de açúcar, eu estou usando açúcar refinado, 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, você pode escolher, eu estou usando margarina sem sal, 3 ovos inteiros, 10 colheres de sopa de farinha de trigo, uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, uma caixa de leite condensado ou uma lata, tá? Da marca de sua preferência. E vamos usar também leite. A mesma medida da caixinha de leite condensado, nós vamos colocar de leite. E é bem fácil, nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Vou colocar, então, os ovos, o leite de coco, a margarina, o açúcar, leite condensado. Vou usar a caixinha aqui, então, pra medir o leite. Coloquei aqui até a marquinha onde vem dobrada a caixinha, ok? E agora eu vou aproveitar, né, gente? Pra apertar aqui a caixinha pra sair todo o leite condensado. E agora, a farinha de trigo. Pessoal, a farinha de trigo é sem fermento. Esse bolo não leva fermento. E agora, eu vou bater aqui por dois minutinhos, até ficar bem homogêneo. Prontinho, pessoal, já bateu. Eu tenho aqui, então, uma forma redonda, dessas que nós chamamos aqui de bolo da vovó. E a minha forma, ela tem 22 cm de diâmetro e tem 8 cm de altura. E eu untei ela com margarina e polvilhei farinha de trigo. E agora, sim, vamos colocar a massa do bolo. Ela é uma massa, assim, bem líquida mesmo, tá? Porque esse bolo, gente, é aquele bolo que fica com uma consistência como se fosse, assim, um pudim, né? É muito delicioso. E eu vou levar pra assar em forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus. E ele demora um pouquinho pra assar, justamente pelo fato de ele ser uma massa assim, mais líquida, né? Tem bastante líquido. Cerca de 50 minutinhos, eu creio que já esteja assado. Mas, dá uma olhadinha sempre aí no seu forno, porque de forno pra forno, né, gente? Sempre tem aí uma oscilação. Então, bora lá pro forno. Pessoal, enquanto o bolo está assando, eu vou preparar um creme pra colocar depois em volta do bolo. Esse creme, ele não é necessário, mas muitas pessoas servem o bolo pega-marido acompanhado desse creme com coco ralado polvilhado. E, gente, fica, ó, maravilhoso! Então, aqui na minha panelinha, eu tenho uma gema. Eu retirei a pelinha da gema, tá? Passei na peneira. E tenho aqui uma colher de sopa de margarina. E vou colocar uma caixa de leite condensado. Vou misturar e vou levar ao fogo. Eu gosto de fazer no fogo médio, tá? E não pode parar de mexer. Tem que ficar mexendo até o ponto desejado. E eu vou mostrar pra vocês qual é esse ponto. Então, vamos pro fogão. Aqui, então, pessoal, eu estou mexendo faz uns 5, 6 minutinhos. Já começou a ferver e ele começa a engrossar, como se estivéssemos fazendo um brigadeiro, tá? Só que assim que começar a engrossar, que você passar a colher assim, olha, ele volta, tá vendo? Mas, nós já conseguimos ver o fundo da panela. Então, esse é o ponto pra desligarmos. Eu vou levantar aqui, ó. Ele cai em bloquinhos e vai fazendo montinhos. Mas, o montinho não fica por muito tempo sobre o recheio. Ele afunda logo. Esse é o ponto que eu quero pra ficar bem cremoso. Então, já vou desligar. Vou retirar da panela e vou deixar esfriando em temperatura ambiente, tá? Aqui em cima da bancada mesmo. Pessoal, e o meu bolo ficou no forno por 50 minutos aproximadamente, tá? E agora, olha, já está morno e eu já estou retirando da forma. E não se assustem aí com a aparência, porque a aparência não é tudo, gente. Esse bolo é a prova disso. Quando você retirar ele do forno, ele vai estar alto na forma e bem bonito. Depois, conforme ele for esfriando, você vai ver que ele dá uma murchadinha. É normal, tá? E agora, você pode servir tanto ele assim, como pode também fazer aqui da maneira como eu vou mostrar. Eu tenho aqui, então, o creme que nós fizemos, né? E eu vou dar, assim, uma misturadinha pra que ele fique mais fluido e facilite aqui o momento da aplicação no bolo, tá? Com a própria colher, eu venho aqui, olha, passando o creme em cima do bolo e nas laterais também. Aqui, pessoal, então, já passei todo o creme e agora eu vou usar aqui coco ralado em flocos pra polvilhar. E olha isso, pessoal, como fica charmoso esse bolo. Pessoal, agora aqui chegou a melhor hora, né? Que é a hora de cortarmos uma fatia dessa delícia de bolo e saborear. E se você está gostando aí da nossa receitinha, não esquece, viu, gente? Deixa aquele joinha aí pra estar fortalecendo o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E aproveita e compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares, que tudo isso me ajuda bastante, tá? E olha aqui, ó. Olha isso, gente. Pode uma coisa dessas? Olha a textura cremosa desse bolo, ó. Olha isso, gente. Tudo de bom. E eu que não sou boba nem nada, né? Vou experimentar pra falar pra vocês se pega ou não pega aí um grande amor pra sua vida. Bora lá. Olha, gente. Vai pegar sim, viu? Com certeza. Porque está uma delícia. E eu aqui agora vou terminando o meu vídeo, né? Porque, gente, eu quero terminar de comer meu pedaço aqui antes do Marcelo chegar do trabalho, gente. Porque são quase 5 horas da tarde aqui. Por volta das 5 e meia ele chega. E se deixar, ele come esse bolo todinho, sem brincadeira. Então, eu agradeço muito de todo o coração a companhia de vocês. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Beijos. Até. Tchau. Tchau.